A ONG Mulheres de Lenço vai fazer uma programação toda especial para as mulheres de Rolim de Moura. Mas quem vai falar sobre essa programação é a Leonora, diretora da ONG. Conversando com as mulheres que nós cuidamos aqui na ONG, nós temos mulheres que nunca viram uma sala de cinema. Ah, eu nunca entrei no cinema. Como é um cinema? Ah, então nada melhor do que a gente levar elas para conhecer uma sala de cinema. Com isso nós vamos fazer uma tarde com as mulheres, que nós cuidamos aqui, suas amigas. Nós também estamos convidando você, mulher, que queira vir participar desse dia, que é uma tarde no cinema. Nós vamos passar um filme alegre, divertido, para que vocês... Nós vamos ter um bate-papo com a doutora Ana Fuji, antes, lá pelas três horas, nós vamos nos encontrar no cinema. Vamos ter um papo bem gostoso com a doutora Ana Fuji e, em seguida, nós vamos assistir um filme. Esse filme vai ser um filme para a gente descontrair, para quem não conhece cinema, conhecer, né? E, assim, vai ser uma tarde maravilhosa, porque cada dia que nós comemoramos o Dia das Mulheres, a gente procura fazer alguma coisa que elas se sintam amadas, mais do que a gente faz aqui. Então, a gente procura fazer uma coisa que elas querem e elas ficaram muito felizes, muito contentes com a ideia do cinema. Por isso, nós vamos fazer uma tarde de cinema com as mulheres da ONG Mulheres de Lenço. Mas, veja bem, não é só para as mulheres que nós cuidamos aqui, nós cuidamos de 60 mulheres agora. É para as amigas delas, ou para você que não tem nada para fazer na sexta-feira à tarde, você pode vir. O que nós pedimos a você, que está assistindo o programa e quiser vir, é um quilo de alimento. Esse alimento, esse alimento não perecível, nós vamos transformar em cesta básica para que a gente possa doar para as mulheres. Para as mulheres, não. Nós temos famílias aqui na ONG catalogada que não têm condições. Então, nós doamos uma cesta básica para que a gente possa ajudar a diminuir um pouquinho o sofrimento, né? Que é muito difícil. Você já não está bem e não ter alimento. Então, essa é assim, é a nossa parceria. Nós doamos a tarde de cinema e você doa a sua porção de amor com um quilo de alimento. E vamos esperar vocês com o nosso abraço, com muito carinho, porque nós queremos encontrar muitas mulheres. Lá cabe 200 mulheres. Então, que maravilha se a gente conseguir pôr 200 mulheres. Quantas cesta básica nós vamos poder fazer com isso? Pense bem. Doa a sua porção de amor e venha fazer parte desse dia maravilhoso conosco.